Quem não me conhece, eu sou o doutor Renan Botelho, médico e especialista em emagrecimento feminino. Eu separei cinco passos ou cinco coisas que você deve introduzir na sua vida e entender na sua vida pra você conseguir atingir o emagrecimento que você tanto deseja, né? Mas eu quero que vocês entendam que esses passos, esses cinco passos, não são a única forma de você atingir o emagrecimento, tá? Mas todos os outros passos e estratégias incluídos no processo de emagrecimento se encaixam nesses cinco passos. Então, esses cinco passos são os primordiais pra que você consiga entender o que você precisa saber no processo de emagrecimento, pra que você precisa seguir, pra que você não fale, pra que você não se frustre, pra que você se levante e aí você seguindo e entendendo o passo a passo que eu vou dar aqui hoje vai ficar muito mais fácil pra você. Bom, então é o seguinte, esses cinco passos, eles vão trazer um impacto extremamente positivo na sua vida, transformação. E a partir desse impacto positivo, dessa transformação, vai ser difícil você voltar a ser do jeito que você era antes. O modo com que você vai passar a olhar, todo o processo de alimentação que você faz, todos os... Cada passo, cada degrau que você sobe no processo de uma alimentação saudável, você vai enxergar com outros olhos, né? E esses passos são essenciais pra que você emagreça de forma definitiva e pra que você não recupere esse peso nunca mais. Eu costumo dizer que todos os outros passos são secundários a esses cinco e que esses passos secundários que você dá aí no processo se encaixam em algum desses cinco passos que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Mas eu preciso... Gente, esses cinco passos, eles são tão complexos, mas eu preciso resumir bastante pra ficar de forma prática, pra que vocês consigam entender e pra que caiba nesse formato de live que a gente tá fazendo, porque esse formato de live às vezes limita um pouco a gente, né? E então eu vou fazer tudo de forma bem simples, prática, com que vocês consigam entender e visualizar cada um deles no seu dia a dia, né? Então, olha só. Eu espero que você entenda que esses cinco passos, essa live de hoje não é pra te dar cinco passos, cinco diquinhas mequetrefs pra que você amanhã siga e emagreça 10, 15, 20 quilos em uma semana. Se você está aqui esperando isso dessa live, então eu recomendo que você se retire, porque o objetivo da nossa live não é esse. O objetivo da nossa live de hoje é mudança de vida, introdução de novos hábitos e mudança de estratégias e de mentalidade, tá bom? E o que eu prego sempre é muito melhor você ter um emagrecimento contínuo, né? Que você vai perdendo sempre e seja definitivo do que você perder 30 quilos um mês e daqui dois você recupera de novo. O objetivo do emagrecimento e o objetivo de saúde é que ele seja pra sempre e não seja algo momentâneo que você gosta de fazer e que eu sei que você já fez e por isso você está aqui, porque você já falhou muitas vezes nesse caminho. Só que esse caminho, se você não seguir esses cinco passos, esse caminho vai ser bem tortuoso pra você e eu tô aqui pra facilitar bastante as coisas nesse momento, tá? Então, entenda, não estamos em busca aqui de imediatismos. Claro, gente, não tô falando perder... Ai, doutor Renan, eu não quero perder um quilo por mês. Nem eu gostaria de perder um quilo por mês, né? O que eu tô me referindo é você achar que com esses cinco passos que eu vou dar, amanhã você vai acordar magra. Não é por aí, tá, gente? Viu? Então, não é por aí. O objetivo é restabelecer a sua saúde corporal e mental focada no processo de emagrecimento, né? Mas aí lembre-se, gente, do mindset, da mudança de mentalidade. Eu não tô aqui pra vomitar essas cinco diquinhas mequetrefs, como eu disse pra vocês, e vocês saírem fazendo... Ah, Renan, foi uma coisa que eu nunca ouvi. Não. Talvez vocês, até alguma delas, tenham já ouvido, mas não sabem como inserir isso na sua prática e você ainda não trouxe pra consciência aquilo que está lá escondido no seu inconsciente. Certo? Então, olha só. Eu quero falar pra vocês também que existem várias estratégias que você encontra aí na internet de dieta, de emagrecimento e tal, blá, blá, blá. Olha, nós não estamos aqui pra falar sobre ah, faça isso durante uma semana que você vai emagrecer, né? Corte isso da sua alimentação. Também não é o nosso objetivo de hoje, né? Se você acha que eu tô aqui pra te falar pra fazer jejum de 36 horas, que você vai emagrecer 10 quilos, não. Nós não estamos aqui pra falar sobre isso. Nós estamos aqui pra falar sobre algo muito mais profundo, mais complexo e que precisa de um empenho da sua parte com você mesmo, né? Porque é você que se controla, é você que controla a sua mente. Você tem o poder de guiar os seus passos, né? Então, olha só. Então, por que aplicar esses cinco passos vão te levar rumo ao emagrecimento saudável e definitivo para sempre, né? É o seguinte. O que eu fiz? Eu peguei todas as formas, todos os passos que vocês seguem, todos os jeitos que vocês utilizam para emagrecer, os jeitos certos, os jeitos errados, somei isso tudo com a minha prática clínica no dia a dia, né? E aí, eu peneirei aquilo ali, filtrei o máximo possível, porque eu quero que vocês tenham aqui o supra-sumo do que realmente funciona. E aí, esse supra-sumo sobrou esses cinco passos que nós vamos discutir aqui hoje, né? E aí, eu quero que vocês tenham um caminho fácil sem errar nunca no processo de emagrecimento. Aí, você fala assim, nossa, doutor Renan, mas errar nunca, então não posso sair da dieta, não é isso que eu estou falando. O sair da dieta, um dia ou outro, faz parte do seu sucesso no processo de emagrecimento. Então, esses caminhos tortuosos que você já seguiu, esses caminhos que você já tentou fazer para atingir o emagrecimento, com certeza você teve muitos erros nessas etapas. E o processo, e esse tanto de erro nessas etapas que você teve, a gente excluiu esses erros e a gente deixou só o caminho fácil ali para vocês atingirem o emagrecimento da forma mais assertiva possível. E o primeiro passo que eu quero falar para vocês é questione, né? O questionamento. O que é o questionamento? O questionamento é você tem que entender o porquê de tudo o que você está fazendo, né? E não só o porquê de tudo que você está fazendo. Questione rótulos, por exemplo. Eu já dei aqui, a gente já falou bastante sobre rótulos dos alimentos e vocês aprenderam bastante, bastante produtos que são maléficos para o processo de emagrecimento e agora vocês entendem. Então, questione aquele rótulo do produto. Peraí, por que está escrito o que é fit, sendo que tem esse tipo de coisa aqui? Por que que aqui está escrito que é sem açúcar, sendo que tem esse tipo de açúcar mascarado aqui? Questione as coisas. Por que que você tirou o carboidrato da dieta? Por que que você colocou o carboidrato na dieta? Por que que você está fazendo o jejum intermitente? Por que que você retirou o jejum intermitente? Questione o porquê de você estar fazendo aquilo. A partir do momento em que você pergunta para você mesmo por que das coisas e você tem a resposta, você traz do inconsciente para a consciência tudo o que você está fazendo. E o fato de você trazer do inconsciente para a consciência tudo o que você está fazendo, fica muito mais fácil de manter a disciplina e muito mais difícil de se auto-sabotar. Tá bom? Então, a primeira dica é questione absolutamente tudo. Gente, o que eu pego de aluna que... Ai, doutor Renan, tomo esse tanto de remédio aqui. Eu pergunto, tá bom, mas por que que te passaram esse remédio? A pessoa nem sabe por que que ela toma o remédio. Olha que loucura. Às vezes eu pergunto, mas qual remédio você toma? Não sei. Você não sabe nem qual medicamento você faz uso. Aí eu te pergunto, por que que você compra essa barrinha fit de castanha? Ah, porque falaram que é bom. Tá bom, mas você questionou o rótulo daquilo ali? Aquilo ali realmente é bom? Às vezes não é melhor você comprar a castanha do que a barrinha. Essas barrinhas cheias de cereais, cheias de açúcares invertidos e transvestidos. mas aí você vai aprender a questionar. Pesquise, gente, sempre. Quando você pega um processo de alimentação, você vai lá e pega a alimentação da internet. Você tem que pesquisar se aquilo é confiável. Pega fontes de pessoas que já fizeram, pega depoimentos, pergunta se é aquilo mesmo. Hoje em dia, com a internet, tá muito fácil. Vocês veem aqui, por exemplo, um monte de gente comentando aqui, Renan, sou aluna, blá, blá, blá. Então, é muito fácil. Você pegou o Instagram dela aqui, você mandou a mensagem, ela vai te responder o que é. É muito simples isso hoje. Então, pesquise fontes confiáveis. Novamente, questione, pergunte, busque fontes em que você vai ter respostas verdadeiras. E cuidado também com o Google, porque no Google tem muito anúncio lá, tem muita propaganda lá. Então, talvez você encontre o produto ali que realmente tá sendo pago aquele anúncio pra aparecer na sua cara. Cuidado com isso também. Segundo passo dos cinco. O segundo passo é entender a terceira lei de Newton. Aí você fala assim, doutor Renan, mas você vai falar de física aqui com a gente nessa live? Sim. Vou falar de física com vocês. Mas, é claro, eu vou falar de uma forma bem mais simples pra que vocês consigam entender todo bonitinho, tá, gente? Então, o que que a terceira lei de Newton tem a ver com o processo de emagrecimento? A terceira lei de Newton, esse é o segundo passo, tá, gente? O segundo passo é a terceira lei de Newton. Você, toda ação, desculpa, toda ação tem uma reação de igual ou pior intensidade, principalmente no caso do emagrecimento, tá? Na lei de Newton fala que toda reação tem, toda ação tem uma reação. Só que no emagrecimento, toda ação pode ter uma reação muito pior do que essa ação que você fez. Então, vamos supor que você tá aí feliz comendo o seu hambúrguer, seu louçando o ishi e hoje, quinta-feira, você já começa a entrar naquela ali de ai, hoje é quinta-feira, acho que eu já vou me permitir comer alguma coisa, pedir um lanche, pedir uma pizza. Qual a reação que essa ação de comer, essa pizza, de comer esse lanche vai te trazer? Primeiro, depois você vai ficar arrependido. você vai começar a engordar, você não vai caber nas suas roupas, daqui a pouco engorda mais, aí a marido ou companheiro ou companheira reclama de você, aí daqui uns anos você está com diabetes, aí você tá tendo que comprar um monte de remédio, aí você de repente lá na frente tá com câncer, com Alzheimer, você viu como o impacto das suas ações podem ser extremamente negativas dependendo do que você engloba essas ações? Então, entenda a terceira lei de Newton, ação e reação. Mas se você hoje começa, ah não, o doutor já não falou, vamos introduzir uma alimentação saudável, vou começar a mudar meus hábitos de vida. Aí você começa a mudar seus hábitos de vida, qual que vai ser a reação de uma mudança de hábitos de vida, de comer saudável, você começa a emagrecer, começa a ficar mais saudável, melhora a energia, melhora o intestino, melhora a sono. Toda ação tem uma reação. Então, vamos falar, por exemplo, o açúcar. Você consome açúcar. Gente, estudos mostram que o açúcar ele vai alterando o crescimento e funcionamento dos neurônios. E com isso, lá na frente, o açúcar, num primeiro momento, ele acelera seu cérebro. Só que depois isso vai gerar impactos lá na frente, que vai ser uma demência, uma demência, um déficit de memória, falta de energia, alteração do sono, diminuição da capacidade de concentração. Isso tudo é o impacto que você vai sofrer lá na frente do consumo excessivo de açúcar que você tem hoje. Vamos falar agora de um outro componente. O adoçante. O adoçante, principalmente relacionado ao aspartame, o aspartame, ele também altera, ele altera, ele inibe a serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. Então, daqui a pouco, você está usando hoje o adoçante, achando que vai emagrecer, utilizando o adoçante, o aspartame, e aí lá na frente você começa a ficar mais deprimida, mais para baixo e ninguém vai associar isso com o adoçante. E hoje a gente já sabe o impacto que essa ação, que é o uso desse tipo de adoçante vai trazer na sua saúde lá na frente. Tá bom? Vamos em outro alimento aqui. Bebidas alcoólicas. Qual o impacto? Qual a reação que a bebida alcoólica vai fazer? A bebida alcoólica, ela também altera sua capacidade de raciocínio, ela ao longo do tempo vai diminuindo as sinapses, as conexões entre os neurônios. E se você tem uma tendência à depressão, isso vai se aflorar muito mais. Se você tem uma tendência a esses traços psicóticos, isso vai se aflorar muito mais, porque o álcool vai cada vez mais afetando o funcionamento cerebral. E aí você vai sofrer esse tipo de consequência na afetiva. Vamos falar de um outro elemento, que é a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada você já falou. A gordura hidrogenada o que é? É um óleo, só que passa por um processo de hidrogenação e esse óleo se torna sólido. Gente, entendam, toda gordura em estado, temperatura ambiente, ela é, ela tende a ser líquida. E a gordura hidrogenada é sólida pelo processo de hidrogenação que ela passa. e essa gordura, ela, primeiro que ela vai afetar a sua saúde, vai te engordar, vai te causar dependência, você vicia nisso. E outra coisa, ela tem uma maior capacidade de entupir veias e artérias do seu coração, do seu corpo, enfim. E aí você começa a sofrer impacto disso lá na frente. Vocês entendem, eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês visualizarem qual reação você vai ter da ação que é a introdução de algum desses tipos de alimentos. E aí você, depois lá na frente, fala assim, ai meu Deus, o que que eu fiz de errado, senhor, eu não mereço isso. Mas lá atrás, você não tem uma análise, na verdade, eu não te culpo não, porque talvez você não tenha, não tinha o conhecimento até então, agora você tem o conhecimento. agora você entende o porquê disso acontecer, né? Nós resgatamos aqui o primeiro passo e agora você entende o segundo passo que é entender, aplicar a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Já o terceiro passo, né, do cinco que eu falei pra vocês, o terceiro passo é fuja do efeito manada. O que que é o efeito manada? O efeito manada, primeiro, gente, não é porque todo mundo tá fazendo alguma coisa que esse alguma coisa ele é o correto. Você vê lá, ai, todo mundo está fazendo, cortando carboidrato. Não é porque todo mundo tá fazendo que isso é correto. Só que você vai, né, vai com a manada. Vambora, vamos pro lado abismo, gente. Né? Você vai junto. Novamente, você só vai conseguir sair do efeito manada se você se questionar, se você voltar pro primeiro passo, questione o porquê daquilo ali. Peraí, tá todo mundo fazendo jejum intentente, mas isso funciona mesmo? Por que que vai funcionar pra mim? Às vezes funciona pro outro, mas não funciona pra você. Né? Tá todo mundo fazendo, cortando carboidrato de tudo. Às vezes funciona pra ele, mas não é pra você essa estratégia. Certo? E eu tô trazendo esse exemplo de fugir, né, que não é porque tá todo mundo fazendo que vai ser correto, porque esses dias eu fiz uma live falando do jejum intentente. E aí veio um monte de mensagem de gente falando assim, mas eu estou fazendo jejum intentente, eu emagreci um monte. Primeiro, que eu não falei mal do jejum intentente. E segundo, que eu falei que jejum intentente tem técnica pra se fazer. E eu citei a técnica de 16 horas lá, dia sim, dia não. Enfim, mas tem que avaliar cada caso pra ver se pode introduzir. Aí a pessoa falou assim, mas eu estou fazendo jejum todos os dias de 18 horas. Eu faço jejum todos os dias. Eu faço jejum dia sim, dia não, de 24 horas. Teve gente que falou assim, estou fazendo jejum de 36 horas. E estou emagrecendo e blá, blá, blá. Aí eu perguntei assim, tudo bem, você vai emagrecer até certo ponto. E eu fiz pra uma dessas pessoas, que foi bem irritadinha, perguntei assim, me conta, você está com aspecto firme de pele ou você está com aspecto flácida? Ela foi responder, ah, mas flacidez eu sempre tive, agora piorou um pouquinho. Eu falei, então tá bom, então com essa estratégia de jejum intermitente louca que você está fazendo, você está perdendo gordura ou você está perdendo massa? Ela, ah, não sei. Eu falei assim, tá bom, então você não sabe nem quais problemas você tem pra saber se uma estratégia dessa, de jejum de 24 horas, pode ser introduzida. Eu não tô falando aqui que essa pessoa tá errada, ou talvez tô, né, mas enfim, eu nem conheço ela pessoalmente pra falar a verdade. Mas, o que eu quero que vocês entendam, não é porque você viu a blogueira fazendo 24 horas de jejum que você vai fazer também, porque isso pode te fazer uma série de deficiências, te fazer perder massa magra e você vai ficar flácida, cheia de celulite, né, você vai amar, ah, tá magra, coube na roupa, coube na roupa, mas é um shiba, né, imagina, deixou de ser gordinha pra virar um shiba, não dá, gente, você tem que virar uma pessoa, você tem que emagrecer com saúde, você tem que emagrecer com qualidade, e aí, esse processo de você fazer as coisas sozinho, por conta própria, não funciona, isso vai dar errado. Então, por isso eu trouxe esse tema, cuidado com o efeito manado, não é porque todo mundo tá indo que você tem que ir, isso talvez não seja pra você, certo? Então, cuidado, viu? Então, e outra coisa, relacionado ao efeito manado, não é porque algo tá funcionando pra algumas pessoas que também vai funcionar pra você, vou dar o exemplo, novamente, não é porque você tá lá, cortei o carboidrato da dieta, tá funcionando pra você, vai funcionar pra outra pessoa, e será que realmente você tá fazendo da forma certa? então cuidado com essas estratégias que você vê a outra passando, você vê a blogueira, a blogueira tá lá postando uma vida legal, bacana, tem uma dieta pra ela e você copia a dieta dela. Ah, me passa a sua dieta. E a blogueira te passa, né, beleza, é o papel dela, ela tem que influenciar você. Só que na cabeça da blogueira, às vezes, as desinformadas, porque hoje a gente tem muitas blogueiras aí que, gente, são ótimas, são incríveis, dão dicas fantásticas de verdade, mas tem umas aí desavisadas que te mandam a dieta dela. Aí você vai e faz. E aí o que acontece? Daqui a pouco você começa a se sentir cansado, sem energia, cabelo cai, unha cai. E eu te pergunto, foi feito pra você? Não é porque tá dando certo pra ela, vai dar certo pra você. Certo? Aí não é a mesma coisa, vou dar outro exemplo. aí vai a Liliane, vai lá na internet, Liliane tem problema renal, vai lá na internet e busca dieta para emagrecimento. A hora que joga no Google, o Google vai jogar a dieta que é mais procurada lá. E a Liliane tem problema renal, gente. Você acha que uma dieta normal, cheia de proteína, vai fazer bem pros rins da Liliane que já é todo comprometido? Não, muito pelo contrário, vai ferrar mais ainda o problema da Liliane. Então, entenda as suas limitações, talvez você tenha alguns probleminhas aí que requer uma atenção devida e aí sim um programa específico pra você e pro seu problema direcionado. Claro, gente, entenda, a base da alimentação saudável não muda. O que é alimentação saudável? Você sabe o que é alimentação saudável. Você pegar um pão, uma banana, você sabe qual que é saudável e qual que não é. A base não muda. Mas tem algumas particularidades de cada uma que ali sim a gente tem que saber contornar essas particularidades pra que você tenha o máximo de resultado com o máximo de saúde sempre. O quarto passo entenda que é mais barato você cuidar da sua saúde do que descuidar dela. Então, esse é o quarto passo. Qual que é o quarto passo? entenda que é mais barato você cuidar da sua saúde do que você descuidar dela. O que que é isso? Isso aqui tem um conceito, gente, de custo de oportunidade. É o seguinte, vou dar um exemplo pra vocês. O que que é o custo de oportunidade? Eu não tô falando aqui só de preço, né, de dinheiro. Tô falando de valores também. às vezes você tá aí, vou dar um exemplo pra vocês. Você vai, tá indo pro casamento, você tem lá um vestido lindo, maravilhoso, de alcinha, decotado, mostrando as costas, com aquele decote nas costas, até lá embaixo. Só que agora é frio, né? Aí você vai sair de casa aquele dilema. Eu vou linda, maravilhosa, mostrando o meu vestido dos deuses, ou eu vou colocar um pano por cima e vou pro, quer dizer, vou com o vestido dos deuses e passar frio, ou eu vou colocar um pano por cima, tampar meu decote, tampar minhas costas, tampar meu vestido, mas eu vou confortável pro casamento. Quem nunca passou esse dilema? Vou linda, maravilhosa e passo frio, ou vou mais ou menos linda, maravilhosa e fico confortável, não passo frio. Então, é o custo da oportunidade, né? Então, você vai, tudo que você fizer, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, o preço que você vai pagar vai te trazer um resultado lá na frente, certo? Outro exemplo, tá um dia de sol lindo, maravilhoso e você tem que estudar. Aí você fala assim, nossa, um dia de sol lindo, maravilhoso. eu vou pra praia ou fico em casa e estudo? Se você fica em casa e estudar, você vai ter que pagar o quê? Perder o dia da praia pra você alcançar boas notas lá na sua prova ou passar no concurso ou entrar no, passar no vestibular, no Enem, enfim. Mas agora, se você for, ah, beleza, qual o preço? Então, eu vou pagar de ir lá na praia, tomar meu sol, curtir a praia, qual o preço que você vai pagar? Tirar péssimas notas na prova, não passar no concurso que você queria, não entrar no vestibular, então, todas as suas decisões, e a gente passa isso o dia inteiro, todas as suas decisões vão ter um preço. Então, entenda que o custo dessa oportunidade, vamos falar, trazer isso aqui pro emagrecimento, né? Isso aplica totalmente emagrecimento. Se você quer emagrecer, qual o custo, qual o objetivo? Emagrecimento. Se você quer, se você quer atingir um emagrecimento, qual o preço hoje que você vai ter que pagar? Né? Ah, vai ter que comprar outros produtos? Mas eu já vou te mostrar que produtos saudáveis vai sair elas por elas se você comprar gordice que você compra ou se você comprar coisas saudáveis. Mas qual o preço hoje que você vai ter que pagar pra atingir o corpo que você quer, pra ter autoestima, pra recuperar aquela roupa que não cabia mais, pra sentir confiante, pra ter coragem de ir numa festa com a roupa mais do jeito que você deseja? Qual o preço hoje? Abrir mão de várias porcarias. Né? Então, entenda, isso é custo de oportunidade. Né? Então, é mais barato então você cuidar da sua saúde do que você descuidar dela. Porque se você hoje falar assim, ah não, não tô disposta a pagar esse preço de abrir mão das porcarias, aí hoje você vai, então tudo bem, saiu dessa live, você vai me pedir um sanduichão, você vai me pedir uma pizza, me pedir uma macarronada, aí beleza, você tá tendo prazer, né? Mas qual o preço que você vai pagar disso? Você vai criar o que? Um diabetes, colesterol alto, engordar, suas roupas vão ter cabeça, vai ter que comprar roupa de gordinha, né? Você depois autoestima lá embaixo, aí daqui a pouco tá tendo que gastar dinheiro com remédio de diabetes, dinheiro com remédio de depressão, aí tá com insônia, aí daqui a pouco tem um câncer. Você que vai escolher o preço que você vai pagar, a conta vai vir, gente, independente do que você escolher. Você não acha que é muito melhor você abrir mão de tudo que te faz mal hoje, introduzir hábitos saudáveis pra atingir um resultado que você deseja do que você atingir um resultado totalmente negativo das suas ações? quem vai dizer isso é você, né? E aí você fala assim, Renan, mas eu, dieta é muito caro e blá 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 blá. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender. Se você comprar, se você compra aí um arroz branco, dá pra você trocar por um arroz integral, né? Carne, eu sei que você come, que você não abre mão de carne. Ou ovo, né? Ou se você é vegana, vegetariana, uma fonte de proteína legal, cogumelo, umas leguminosas, você não vai abrir mão disso. Mas, aí você fala, dieta é caro. Gente, quanto que custa você pedir uma pizza? 50 conto. Com 50 reais, você compra um quilo de frango, você compra arroz integral, você compra feijão, você faz comida aí pra uma semana inteira com 50 reais, dependendo. Sendo que você fez um lanchão, 50 conto. Uma pizza, 50 reais. Será que realmente é caro? Ou os seus valores que estão invertidos? Porque na sua cabeça, ah, vale a pena gastar dinheiro com uma pizza que isso vai me dar prazer. Mas eu não vou gastar meu dinheiro com peito de frango, com arroz integral, porque isso não vai me proporcionar nada na sua cabeça que tem os conceitos totalmente invertidos. Então, vamos virar a chave e entender qual o valor real das coisas. Quando você pega, ah, beleza, eu não tô disposta porque realmente eu ainda continuo achando caro. Aí você continua comendo tudo de porcaria, mas lá na frente você vai ter que gastar. Vamos supor que é assim, né? É igual minha mãe. Minha mãe, gente, minha mãe tem alergia à bijuteria. Ela só pode com ouro. Eu falo assim, minha mãe, pobre é foda, né? Não pode nem com bijuteria, só pode com ouro. Né, mãe? Minha mãe falava, tadinha, ela era criancinha, ela não podia usar brinco. Não tinha dinheiro pra comprar ouro, como é que eu vou comprar ouro? Aí eu sei o que acontece, o remédio bom pra cuidar da diabetes, o remédio pra cuidar da diabetes que você ganha de graça, você sente enjoo, mal estar, seu corpo não aceita. Aí você vai ter que ir pro quê? Pro remédio caro. Sabe quanto custa remédio de diabetes? Um intermediário em torno de 100, em torno de 100 reais por mês que você vai gastar com remédio intermediário. Né? Então hoje você tá aí comendo esse tanto de porcaria, lá na frente você tá gastando remédio de 100 reais com remédio por mês, remédio de diabetes. Tá gastando aí uns 50 reais, 60 reais por mês com remédio de colesterol. Fora todos. Remédio de antidepressivo, porque é complicado também. Os antidepressivos que dá de graça, você não adapta. Ai, doutor Renan, não gosto do remédio da farmacinha. Não me dá, não faz efeito no meu corpo. Aí o que que você vai lá? 300 conto no antidepressivo do top. Né? E aí? Como é que você vai pagar esse antidepressivo do top? Vai ter que comprar remédio de diabetes. é porque assim, gente, seu corpo não adapta como que tá ali, não. Disponível. De graça? Não. Seu corpo vai fazer de propósito. Agora você vai pagar pra você ver o que você fez comigo. Será que você acha ainda que é caro ou barato? Ter uma rotina saudável? Então esse foi o nosso quarto passo. Gente, eu não tô dizendo aqui, olha outra coisa, eu não tô aqui dizendo pra vocês, eu vou recapitar, eu não tô aqui dizendo pra vocês ir sempre pelo mais caro. Né? Não é pra você ir pelo mais caro. Certo? Não é isso. É pra você ir gastar o mesmo dinheiro com algo que vai te proporcionar X resultado benéfico, positivo. negativo. Então você, se determinada coisa custa X, beleza, mas ela vai te trazer o resultado Y. Agora, se determinada coisa custa X e ela vai te dar um resultado menos 3X, aí a conta tá negativa. Aí você tá muito no prejuízo lá na frente. entenda, se você tá fazendo investimento hoje, é porque você vai colher os frutos depois. Então não é pra, não tô dizendo aqui sobre ir para o mais caro, eu tô dizendo sobre você ir para aquilo que vai te trazer resultados positivos. Simples. E o quinto passo que você tem que dar rumo ao processo de emagrecimento é apaixone-se pelo processo. O que que é isso? Não adianta você entrar no processo de mudança de vida, de mudança de mentalidade sendo que você acha aquilo uma punição pra você. Você acha que terror fazer dieta, eu não quero fazer isso, é uma tortura, é um... Gente, olha só, se você acha que é trabalhoso, que é difícil, você começa a colocar dificuldades e o seu cérebro vai entender aquilo. Ele vai ver aquilo como um bloqueio enorme. Todo dia você vai ver aquilo como uma tortura, todo dia você vai tentar vencer aquilo. Mas a partir do momento em que você transforma as dificuldades em positividade, como que você vai transformar dificuldades em positividade? Você fala assim, não, peraí, eu tô fazendo uma alimentação saudável porque isso vai me deixar magra. Eu tô fazendo uma alimentação melhor porque isso vai me tirar de uma diabetes, descontrolada. Eu tô fazendo uma alimentação melhor porque alimentando melhor, repondo vitaminas, investindo nisso, eu melhoro o funcionamento da minha tireoide. Não, olha só, vou me alimentar saudável porque sim eu vou tratar da minha síndrome de ovário policístico. Entendeu? Apegada? Vamos enxergar tudo pelo lado positivo, mas aí você fala pra mim, doutor Renan, mas eu sou pessimista. Então, não sei o que você tá fazendo aqui na minha live. Nós estamos aqui, ó, pra crescer, pra evoluir, porque o pessimista, principalmente no emagrecimento, só anda pra trás. Então, se você é esse tipo de pessoa pessimista, ó, virou a chave, tá? Já deu? sobre pessimismo e sobre negatividade relacionado a todo processo de emagrecimento que você busca, a todo processo de saúde que você busca, né? Mas, e nesse processo, você, né, precisa ver alguns exemplos pra você conseguir se encaixar nesse processo. E aí eu vou dar o exemplo da Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, uma aluna, né, ela entrou, ela começou, gente, a tratar comigo, ela falou assim, doutor Renan, eu não tiro o pão. Sendo que ela era obesa, resistência à insulina, pré-diabete já, na verdade, né, e o que que piora resistência à insulina, piora o diabete? Carboidrato, farinhas brancas, massa, pães, açúcar. E ela falou, doutor Renan, eu não tiro o meu pão de sal. Gente, eu conto a história dela sempre. Eu falei pra ela, mas nós precisamos pra melhoria da sua saúde como um todo. Ela virou pra mim e falou assim, se Jesus Cristo dava pães para os fiéis, então é porque é saudável, eu posso comer e eu vou emagrecer comendo o pão que Jesus Cristo ofereceu. gente, a hora que ela falou isso, assim, eu respirei umas cinquenta vezes e falei pra ela, tudo bem, eu deixo você comer o pão de Jesus Cristo, mas você vai ter que ir lá e buscar o trigo que era utilizado pra fazer aquele pão, né, que é o trigo serraceno. Porque o trigo serraceno é um trigo que tem muito menos glúten do que o trigo que a gente tem hoje modificado, enfim. Se a senhora achar o pão do trigo serraceno perfeito, a senhora pode comer. Ela, o que é isso? Eu falei assim, está na Bíblia. Já que ela pegou com Jesus, eu vou pegar ela pela Bíblia. Eu falei assim, está na Bíblia, trigo serraceno. Ela, onde está na Bíblia? Eu falei assim, esse é um trabalho pra senhora. Mas agora, vamos procurar o trigo serraceno. Aí ela olhou e falou assim, gente, mas o senhor sabe de Bíblia? Eu falei assim, eu, sei. Mas aí, ela convenceu e por incrível que pareça a gente achou, a gente pegou um trigo serraceno legal que era importado e ela começou a fazer um pãozinho saudável na casa dela. Então, ou seja, ela abriu mão de algo que ela comia, mas ela chegou com a mentalidade de não abrir mão, colocando dificuldade e aí, conversando, você tem que ter um tato com o paciente, você tem que virar pregador da palavra de Jesus pra que ela seguisse o que eu falava. Nem que eu tenha que pregar a palavra de Jesus, eu faço vocês emagrecer, tá, gente? E com ela foi dessa forma e ela foi e emagreceu, né? Ela perdeu quarenta e cinco dias, ela perdeu quarenta e cinco dias oito quilos, né? Mudando tudo, ela já era mulher pós-menopausa, enfim, foi incrível. E ela postava todo dia, meu pãozinho do trigo serraceno, meu pão de Jesus, era incrível, né? Agora, outro exemplo pra vocês, a Bruna. Gente, a Bruna. a Bruna. A Bruna era assim. Você via o Instagram dela? Era viagem pra fora do país, era restaurantes em São Paulo caro, era, enfim, tudo que você imaginar de gasto. Roupas maravilhosas, sapato maravilhoso. O dia que eu mandei pra ela, eu falei assim, gente, o que vocês acham de a gente colocar uma alimentação orgânica? Ela, a primeira que mandou, falou assim, alimentação orgânica é muito caro, não vale a pena gastar com isso. Gente, eu só mandei uma foto de uma bolsa que ela tinha, era uma bolsa de mais de 15 mil reais, ela não sei que era lá na 25 de março, aí eu não sei, tá? Mas ela tá postando porque é que parece que seja de verdade. Então, eu falei pra ela, postei bem ela assim, 25 mil reais é pra pagar numa bolsa, mas 10 reais no alface orgânico sendo pra pagar. Miserenta. Ela ficou com tanta vergonha que todo dia ela postava a compra dela com menos saudável. E ela também foi uma, ela perdeu 12 quilos, né, nos 45 dias. Então, você viu os valores, como são invertidos, do que que é caro, do que que não é caro, das prioridades? Eu aposto que você pensa assim também. Tá bom? Mas, você sempre gosta de colocar uma grande dificuldade, um grande bloqueio no meio do caminho, né? Aquela pedrinha pequena que você coloca, fala assim, não consigo passar daqui, doutor Renan. Você fala, mas doutor Renan, como eu vou me apaixonar pelo processo se eu vou ter que comer só alface, invagem, todo dia? Gente, não é disso que eu tô falando de você comer, ter que apaixonar por viver de alface. Não é isso. Apaixonar pelo processo é você entender o porquê de cada coisa, você ter uma conquista a cada dia, você celebrar essa conquista, falar assim, pô, hoje eu não comi doce, que bom, vamos vibrar por isso. Nossa, que legal, hoje eu consegui seguir alimentação bacana, que legal. E esse processo tem que ser prazeroso, não tem problema um vacilinho de vez em quando. isso não é problema nenhum, entendeu? O problema é você ir lá todo dia, todo dia, todo dia. Aí, querida, desce rolando, né, depois da quarentena. E aí, na quarentena, você coloca a culpa na quarentena, né? E, assim, a questão é, nesse apaixonar pelo processo, você tem que descobrir outros sabores, você tem que descobrir novos paladares. Você conhece, o que você conhece de salada? Alface, tomate, e batata. Eu pergunto, bem, o que você come de salada? Alface, tomate e batata. Ah, batata. Eu falei, qual dos que você gosta mais? Ah, batata todo dia, minha salada. Salada de batata. Eu falei, ah, tá, salada de batata, normalmente, às vezes, a gente chama de maionese em Minas, né? Ela é maionese. Salada de batata. Hum, fit. Show de bola. Mas, vocês vão descobrir outros paladares, gente. Tem um monte de coisa incrível, que tem sabor de coisa gorda e que é saudável. Tá bom? Mas, você fala assim, ah, doutor Renan, mas é muito caro me alimentar de forma saudável, blá, 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 gente, definitivamente, eu não aceito esse tipo de desculpa relacionado a preço de alimento. É aquilo que eu falei, o mesmo valor que você vai pagar no arroz branco, você vai pagar no arroz integral. O mesmo valor que você vai pagar num macarronada que você vai fazer, porque na macarronada quem você vai colocar? Você compra o saquinho de macarrão, você compra o molho de macarrão, você coloca o queijo, coloca uma carne moída, né? O mesmo preço que você vai pagar nisso, você vai pagar comprando ou até menos uma batata doce e a mesma carne que você vai comer ou uma mandioca e a mesma carne que você vai comer, né? Dependendo de onde você estiver, ou a macaxeira, ou aipim, viu? Porque hoje a gente tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo. E aí? É o mesmo preço. Vamos dar outro exemplo. Você vai lá na padaria, você vai na padaria, vou dar um exemplo de Minas, tá? Você vai lá na padaria e come dois pão de queijo, um copão de café com leite e açúcar. Você vai pagar aí pelo menos, pelo menos, dez reais. Pelo menos. Estou colocando um preço bem baratinho, tá? Dez reais pelo menos você vai pagar. Agora, quanto custaria você comprar um ovo, né? E uma banana? Se você comprar, eu já fiz os cálculos, tá? dois ovos e uma banana sairia pelo valor de dois reais e cinquenta centavos. E uma alimentação muito mais nutritiva, com o teor alto de proteína comparado à outra que você está fazendo. Ou seja, você gastou quatro vezes menos comendo uma alimentação muito melhor. Só que, o que é o problema? Você enxerga de forma individualizada. A hora que você pega lá um pente de ovo, né? Quanto você vai pagar? Eu nem sei quanto está na faixa de uns vinte, cinco reais, mais ou menos, um pente de ovo. Você divide aquilo ali por doze, vinte, dividir por doze, dá dois reais, né? Você vai pegar um caixa de banana, você vai pagar cinco reais na banana e vem lá doze bananas. E aí? Você faz quantas refeições gastando esse dinheiro? São refeições prioridades. Mas eu sei que você que está aqui comigo nessa live hoje é porque a sua prioridade é sim atingir emagrecimento, a sua prioridade é sim ter saúde, senão se você não estaria comigo, né? Às nove e cinquenta e seis. Batendo um papo. Incrível hoje. Mas aí, a gente tem que entender algumas coisas, certo? Existem algumas formas erradas de você executar esses cinco passos que a gente falou. E aí? Primeiramente, essas formas erradas de você executar esses passos vão te fazer ganhar peso de novo, vão te fazer o efeito sanfona de novo, vão te fazer voltar tudo que você conquistou. Quando a gente pega e fala do questionar, o que seria, então, a forma errada de questionar? O questionar errado, por exemplo? Seria você ir lá numa loja de produtos naturais, pegar o iogurte que a vendedora te vendeu, a barrinha de proteína que a vendedora está te oferecendo, o shake que a blogueira falou, e você vai e compra, só que você não questiona o rótulo, você não questiona se aquilo é pra você, você não questiona se aquilo realmente encaixa nas suas necessidades, você não questiona se é necessário mesmo um produto desse sistema crescer. Outra forma, vamos na segunda lei, quando você entende errado a terceira lei de Newton, o que é a terceira lei de Newton? É você, toda a ação tem uma reação, aí você entende, ah não, tô tudo bonitinho e tal, mas é final de semana, final de semana pode, mas hoje, hoje é quinta-feira, chega quinta-feira, você já tá com energia de dar aquele vacilo no seu final de semana, aí você fala assim, final de semana pode, então eu não vou sofrer impacto da terceira lei de Newton, o que o sanduíche que eu vou pedir já pra eu entrar no clima de final de semana não vai impactar, então você está errando, você entendeu errado, independente se é final de semana ou não, você vai sofrer uma reação dessa ação que você tá tomando hoje por ser o final de semana, né, não tô falando aqui pra você não vacilar, não ter uma refeição lixo nunca, não é isso, você pode ter essa refeição lixo, mas, você vai, sei lá, quinta, sexta, sábado, dupingo, né, dupingo à noite é o dia mundial do sanduíche da pizza, eu sei que você pede sanduíche de pizza dupingo à noite, o terceiro, como que é, seria então fazer errado o efeito manada, chega lá todo mundo fazendo, vamos lá gente, vamos embora, fazer todo mundo jejum intermitente, e vai, você tá fazendo com todo mundo ali sem saber se aquilo pode ser feito pra você, você tá indo, Maria, como é com as outras? A mesma coisa, gente, falaram que cocaína emagrece, é o melhor remédio de emagrecimento, vamos todo mundo usar cocaína, você vai também embora usar cocaína pra emagrecer, porque todo mundo tá usando, mas aí cocaína você tem um conhecimento que faz mal, aí você fala assim, ah Renan, cocaína eu não ia com a manada não, mas porque você tem um conhecimento, por que você tem um conhecimento? Porque um dia alguém te explicou o porquê, aí, a partir do momento que você entende o porquê, você, opa, vamos desgrudar dessa manada aqui que ela vai me prejudicar, o que seria então? agora, achar que não é barato emagrecer, gente, isso é a coisa mais errada que existe, você acha que não é barato emagrecer, você acha que não é barato emagrecer, porque você tem na sua mentalidade que pra emagrecer você precisa de, ah, preciso do shake inagroso, preciso do whey protein, eu preciso de produtos caríssimos, e você não precisa de produtos caríssimos pra atingir o emagrecimento, você precisa, às vezes, do produto que tá aí dentro da sua casa, na gaveta da sua geladeira apodrecendo, e você não usa, né? e aí você não se apaixona por todo esse processo, e o fato de você não se apaixonar por todo esse processo, né? Você vê dor, você vê dificuldade, você vê sofrimento em tudo, aí você começa a voltar por aquilo que você acha que é o prazer, né? Que é o comer errado todos os dias, e aí você entende agora o que que é fazer errado esses cinco passos. Então, qual o jeito certo de executar esse atalho, né? Qual o jeito certo de você atingir esses cinco passos? Primeiro, gente, eu vou falar assim, só um desses passos já vai dizer qual o jeito certo. Entender que toda ação tem uma reação. A partir do momento que você entende que toda ação tem uma reação, você já vai começar a seguir o jeito certo. Então, coloque isso na cabeça de vocês. A partir disso tudo que eu quero dar pra falar e que falei pra vocês, eu quero dar uma dica prática, porque eu já quero que vocês iniciem amanhã ou na próxima semana, enfim, certo? Então, eu quero que vocês já coloquem prática. Se esse final de semana vocês forem pedir comida, né? Pedir delivery, alguma coisa, ou semana que vem, eu quero que vocês dê uma virada de chave. Ao invés de pedir, ah não, o pessoal vai pedir pizza, deixa eu dar uma olhadinha no cardápio, dessa pizzaria aqui, se tem uma salada e um peixinho engrelhado. Não tô falando pra você ficar, vou pedir alface. Não, pede uma coisa gostosa, pede, olha só, nossa, tem umas batatas aqui com um peixinho engrelhado. Ao invés de ir lá no domingo, se você não tem o hábito de pedir coisa, vamos pô, domingo, ao invés de comer a lasanha do domingo ou a feijoada do sábado, fala assim, não, hoje eu vou ficar tranquilo, eu vou comer uma proteína legal, comer um peixinho engrelhado, ou um franguinho engrelhado, um carboidrato bacana, uma batata doce, uma mandioca. Dá essa virada de chave, mostra pra você que você é capaz. Então, essa é a dica que eu quero dar pra vocês seguirem a partir dessa semana que está vindo por aí. Então, faz uma refeição dessa. Gente, beijo, tchau pra vocês.